No vídeo de hoje, galera, temos nova atualização do Galeria Editor da HyperOS, que é um aplicativo complemento aqui da nossa galeria de fotos e é ele o responsável por toda a parte de edição de fotos e vídeos. E essa versão aqui, galera, traz algumas novidades bem interessantes. Ela foi extraída aí do Xiaomi 14 Ultra, né, que acabou de ser lançado lá na versão chinesa e tudo mais, e nós temos algumas novidades aqui bem interessantes, tá? Link para download disponível na descrição do vídeo. Você pode baixar, instalar no seu Xiaomi, não precisa de root e nem de bootload desbloqueado, tá? E está funcionando perfeitamente tanto na MIUI como na própria HyperOS, obviamente. Mas eu recomendo que vocês assistam o vídeo primeiro e depois vocês decidem se vão atualizar aqui para essa versão. Eu vou passar algumas informações sobre essa versão aqui e tudo mais. Então assistam o vídeo e depois vocês decidem aí se vão utilizar essa versão aqui do Galeria Editor, tá? Aqui eu estou na galeria. Estou com essa foto aqui. Vou clicar aqui em editar. E o que é que nós temos de novidades aqui? Agora nós podemos, galera, alterar aqui a qualidade da foto. Nós temos qualidade baixa, qualidade média, qualidade alta e também a qualidade melhor. Então você pode escolher aqui a qualidade da imagem e funciona tanto para fotos tiradas aí diretamente da câmera do dispositivo como de imagens da internet, como por exemplo essa aqui. E aqui abaixo nós podemos também aumentar ou diminuir o tamanho do arquivo, né? Como vocês estão vendo aqui, à medida que a gente vai clicando aqui, ó, ele vai aumentando, né? O tamanho do arquivo ou diminuindo. E aqui também vai alterando, tá vendo? Aqui ele dá uma estimativa do tamanho que o arquivo vai ficar e tudo mais. E aí nós temos essa novidade aqui, tá? Olha só, bacana isso aqui, né? Outra novidade que nós temos aqui é que agora é possível fazer um slider aqui, ó, e mudar entre as abas, tá vendo? Daqui da parte de baixo. Isso aqui não era possível anteriormente. Você tinha que vir aqui, ó, e trocando, tá? Aqui você está no básico. Se você atingir o limite aqui dos recursos que fazem parte, é aqui da aba de básico, né? E aí quando você arrasta, ele muda para criar, que também é outra coisa que mudou. Ficava IA aqui, agora é criar. E aqui também, ó, quando a gente atinge o limite, ele vai para a parte aqui do embelezador. Então, essas são as novidades que nós temos aqui nessa versão. E como vocês notaram aí, essa versão aqui está em inglês porque ela foi extraída aí da HyperOS chinesa, né? Do Xiaomi 14 Ultra. O Xiaomi 14 Ultra na versão global será lançado aí dia 25, se eu não me engano, amanhã. Mas para vocês aí que estão na HyperOS chinesa e também quem não se importa em utilizar aí em inglês, não tem problema. Se vocês quiserem instalar, o aplicativo está aí na descrição do vídeo. Pô, blindado, isso aí funciona para todo mundo. Outros dispositivos que eu tenho aqui, Xiaomi 13, Poco F5, Poco F4, Redmi Note 11 Pro 5G e também o próprio Redmi Note 11, para vocês terem noção, funcionou perfeitamente. Apareceu tudinho ali no Redmi Note 11, que é o dispositivo mais fraco que eu tenho aqui. E para quem vai atualizar, é só entrar aí no gerenciador de arquivos, após ter baixado a versão do Galeria Editor. Como eu falei, vai ficar em inglês porque ela foi extraída aí da HyperOS chinesa, né? E a HyperOS chinesa, os aplicativos não têm o idioma português do Brasil. Então você baixa aí, eu vou deixar na descrição para baixar, para quem quiser instalar. É a versão 1.6.5.10.2, trazendo algumas novidades. É só colocar para fazer atualização e já era, tá?